Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno do canal Bruno Android E hoje eu estou trazendo um vídeo bem legal para vocês aí Hoje eu vou trazer top emuladores para você jogar no seu Poco X3 NFC Que roda um liso aí sem muito problema, tá? Estou trazendo só os que eu acho melhor aqui, que funciona bem aqui no Poco X3, né? Lembrando, se você tiver um aparelho que seja melhor que o Poco X3, eu acho que vai funcionar melhor, tá? As configurações do Poco X3 é um Snapdragon 732G Ele tem 6GB de RAM, essa versão, né? A minha é de 64GB de espaço E ele usa uma GPU, que é a peca de vídeo do aparelho, que é uma Adeno 618, tá? Ele tem tela de 120Hz também, que está ativada aqui E eu vou jogar com vocês alguns dos emuladores aqui para vocês verem, tá? Mas antes de continuar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, né? Que a gente está sempre trazendo vídeos legais aí Se você for novo por aqui, se inscreva, né? Ative o sino E se você já é inscrito, compartilhe o vídeo Deixa um like, isso ajuda muito no crescimento do canal Para poder o canal cada vez melhor, tá? Então vamos lá Pode ver que eu estou com o Poco X3 aqui mesmo, ó Essa aqui é a traseira dele, tudo bonitinho Então vamos começar lá com os emuladores, tá? Eu vou começar por um primeiro Depois eu testo os outros aí Então vamos lá Aí pessoal, voltei O primeiro emulador que eu quero testar com vocês é o Dolphin Emulador Ele é praticamente dois em um, né? Que ele tem aqui o do Wii E também tem jogos do GameCube aqui Que funciona super bem Ele é gratuito Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui Você encontra gratuitamente na Google Play Para você baixar normalmente, tá? Já os jogos eu não posso deixar para vocês Vocês têm que procurar na Google aí Que vocês encontrem aí É só dar um Google que você vai encontrar, beleza? Então vamos lá Primeiro eu vou testar aqui com vocês o do Donkey Kong, tá? Vou entrar aqui nele Eu vou voltar aqui Tem como eu voltar de onde que eu parei E aí? Aqui estamos no do Donkey Kong aqui do GameCube Que é o do Dolphin, tá? Que é um dos melhores emuladores assim que você vai encontrar Pode ver, ó Tá de boa aqui, ó Lisinho, lisinho, lisinho Pode ver os FPS ali, ó Tá instável em 60 A musiquinha A musiquinha é da hora Para quem joga o Donkey Kong Pode ver, ó Tranquilo, ó Tá? Então dá para você jogar de boa aqui Sem problema nenhum Muito bom mesmo, tá? Ó Esse Donkey Kong aqui é muito da hora, velho Ó Tá vendo, ó Então roda lisinho, 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 tá? Que é o do GameCube aqui Que é o Dolphin, né? Que é dois em um aí Tá vendo, ó Tranquilo, ó De boa aqui Sem problema nenhum Ó o Mahakim mandando bater aqui, ó De boa, ó Sem problema Funciona super bem Tá? Então você tira uma... Com esse vídeo você consegue tirar uma dúvida Por exemplo Será que ele vai rodar melhor que no Poco X3 Pro? O jeito que está rodando aqui No Poco X3 Pro vai rodar ali uns... Sei lá Uns 60% melhor Porque ele usa um Snapdragon 860 Eu acho que é isso aí E esse aqui é um Snapdragon 732 Fora que o Poco X3 Pro Ele tem um ADN, acho que é... 640 Se não estou me enganado, tá? Então se você tiver um aparelho parecido com esse daqui O meu Ou um pouco melhor Você vai ver que vai rodar muito bem, tá? Ó De boa Uma coisa que eu quero para vocês Geralmente processadores MediaTek e Exynon Tem um pouco mais de dificuldade para rodar emuladores, tá? Mas ó, de boa Então vamos testar aqui agora o de Wii Vou voltar aqui E vou para o do Wii agora, tá? Ó Esse aqui é o do Wii Apertar aqui Também vou só... Vou ler aqui o que eu já tinha gravado Aí pessoal, voltei aqui Agora estou com o do Wii aqui Ó Pode ver que roda de boa também, tá? Sem problema nenhum Ó Porque o hardware do GameCube desse aqui É bem parecido, né? Do Wii Tá? Pode ser que o som desses emuladores Geralmente não vão ficar muito bons, tá? Geralmente é o que mais dá defeito Mas ó Tranquilo, ó Dá para você jogar de boa aqui no seu Poco X3 aí Tanto o normal como o Pro, tá? Depois se vocês quiserem Eu faço os piores emuladores Para você rodar aqui Ó Tranquilo, ó Tá vendo? Sem problema nenhum Rodando lisinho Olha lá os FPS lá em cima Rodando a 60 Outra coisa legal Deixa eu pegar aqui um cogumelo maior aqui Para não morrer Vou pegar o cogumelo para ficar grande Ó que legal Você pode fazer isso aqui, ó E aí os comandos de movimento funcionam também Pelo giroscópio do seu aparelho Tá vendo? Ó Muito da hora Então esse aqui é outro emulador Que vai rodar bem aí a maioria dos jogos, tá? É Outra coisa Tem jogos que pode funcionar melhor E outros não Dependendo muito do jogo Se o jogo for muito pesado Pode ser que você tenha problema para rodar Mas fora isso, ó Você consegue jogar tranquilamente aí também Dá para você jogar, salvar e tudo, tá? De boa aqui, tá vendo? Então esse aqui foi o Dolph emulador, tá? Então daqui agora eu vou para mais um Para a gente testar Tá vendo? De boa Ai Tranquilo aí, tá? Então agora eu vou para o próximo emulador E já volto com vocês Aí pessoal, voltei aqui O próximo emulador é o Cita Emulador Que é o emulador de 3DS, né? Nintendo 3DS Também roda super bem Ele também é disponível na Google Play gratuito Ele tem duas versões Tem o Cita normal, oficial E tem o Cita MMJ Eu recomendo você instalar os dois Porque tem jogo que funciona melhor em um E no outro não, tá? Então você vê aí qual que é melhor Então, por exemplo Eu vou entrar aqui E vou entrar aqui no Resident Evil, tá? Vou carregar aqui o Resident Que nem o Resident Eu recomendo você jogar por aqui Por causa que ele tem isso aqui, ó Né? No outro não tem Então eu vou esperar entrar aqui no jogo É, uma coisa ruim Que esse simulador não tem Que eu não vi Ele não tem a parte de você salvar Que nem o outro Ou você puxa aqui e salva o State, né? Esse aqui só pelo jogo mesmo Mas funciona super bem também, tá? Esperar entrar no jogo aqui Vou mostrar dois jogos Mostrar esse mais outro Pra não ficar muito grande o vídeo Que tem mais pra mostrar ainda Aí, pessoal Voltei Já tô aqui no jogo, tá? Então esse aqui É o MMJ Cita MMJ, tá? Mas você pode baixar qualquer um aí Que você queira Ó Esse jogo Ele é mais pesado Então ele talvez Dê umas engasgadinhas Mas nada que atrapalhe Você consegue jogar De boa Pode ver que eu tô até avançado aqui Tá vendo? Esse aqui é o Resident Revelation De boa Tá vendo? Esse Que nem eu disse O MMJ tem esse joystickzinho aqui Pra você usar Pode ver que os FPS lá em cima Tá rodando a 30, 29, 28 Tá vendo? Mas tá estável Mas ele não fica o tempo todo Ele pode dar uma engasgada ou outra Mas no geral Você consegue jogar Dá pra você apontar Atirar Tá vendo? Tem que dar umas engasgadinhas Mas nada que atrapalhe Porque esse jogo é muito pesado Tá? Ó De boa Então pra você ver Que esse celular É um celular muito bom Tá? É Outra coisa Não pague muito caro nele Acho que um valor justo Pra ele Seria uns 1.200 a 1.300 reais Tá? Porque se você for pagar 1.500 1.600 reais Você já compra o Poco X3 Pro Que é bem melhor em desempenho Beleza? Então ó Pode ver Tranquilo Dá pra você jogar aqui Seu Residente de boa Sem problema nenhum Né? Se caso você queira Aqui no Cito emulador Que não é disso Tá vendo? Tem que dar umas engasgadinhas Mas é normal Você consegue jogar Sem problema nenhum Tá? Então é mais um emulador Recomendado aí Pra você jogar aqui No seu Poco X3 Vou testar aqui Pra vocês Mais um jogo Com o dele E já volto com vocês Aí pessoal Voltei Agora vamos testar aqui O Pokémon É Ultra Sol Né? Sum Que fala É bem pesado também E rodou muito bem aqui Pode ver que eu tô aqui na frente Ó Tranquilo Tá? Esse emulador evoluiu bastante Mas pode ver Dá pra jogar tranquilamente Aqui Sem problema nenhum Vou achar um Pokémon Aqui pra fazer uma batalha Tá? Então esses são Os dois jogos que eu queria mostrar Desse emulador E vamos pro último Daqui a pouco aí Vamos só fazer a batalha aqui Roda super liso também Ó Tá vendo? Pokémon Esse Pokémon Ele é bem grande Pra você ter ideia Uns 4 gigas aí Tem a ISO dele E tranquilo Ele consegue reproduzir bem aqui Gostei bastante Dá pra você jogar Até você salvar aí Com os controles aqui Tá vendo? Bem legalzinho aí Então Esse celular Ele roda bem os emuladores Tá? Muito bem aí Se você tiver o controle Então melhor ainda Liga um controle aí Configura E já era Dá pra você jogar de boa Aí Tá bom? Ó Tem umas quedas De frame De ver de quando Pode ver que tá rodando Aqui é 21 24 Mas no geral Tá indo muito bem Né? Por isso que eu quis gravar assim Se eu boto pra gravar Com o gravador de tela Pode ser que dá uma diferença Mas no geral Tá muito bem Ó Tá vendo? Ó Passei aqui Matei Sem problema nenhum Então O Citer também É outro emulador Que vai rodar muito bem No seu Poco X3 Ou Celular parecido aí Que tem o mesmo hardware Tá? Que nem se não me engano Acho que o Moto G9 Tem um Pro né? Parece que ele tem um hardware Bem parecido com esse daqui Então não vai rodar bem Desse mesmo jeito Tá vendo? Tranquilo Dá pra você jogar Tá? Então vamos testar agora O último emulador aqui E já volto com vocês Aí pessoal Votei E o melhor emulador aqui Que vai rodar no seu Poco X3 aí É o do PSP aqui Que é um dos mais antigos Né? E o melhor que roda aí Tá? Tirando do O Dash Que também roda muito bem Mas ele já é muito antigo Então não quis trazer Eu vou entrar aqui No God of War Vou puxar aqui Que eu já tinha salvo Né? Que isso que é legal Que você pode salvar Carreguei onde que eu tava jogando Pode ver que é isso aqui Lisinho 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 Sem problema nenhum Eu dei umas configuradas Tô usando uns filtres aqui Pra você tá rodando bonitão Assim Mas tranquilo Tá? Eu botei um filtro HD Só pra poder ficar mais bonito Mas ele roda de qualquer jeito Aí no seu Tá? Então Esse aqui Tá rodando a 60 Eu deixei na resolução 2 Do PSP Mas você pode aumentar até 3 Ou 4 Que ele consegue Mas aí diminui um pouco Né? Eu prefiro rodar assim A 60 Que fica bem legal Mas tá vendo? De boa também Tranquilo aí Pra você jogar Tá? Então esse celular É muito bom pra emuladores aí E esses são os 3 Que eu acho melhor 3 não dá 4 Porque 1 faz 2 2 versões lá Que é o O Delphine Tá vendo? Mas de boa Deu PSP aqui Agora se você pegar O Super Nintendo O PSP Fechou 1 Esses aí Não tem nem o que falar Tá? Esses aí vão rodar tranquilo aí Ó Usar os poderzão aqui Ó De boa Tranquilamente aí Ó Esse aqui é bom Que você pode usar o controle Ele é totalmente configurado Aí só você ligar o controle Que já funciona Tá? Mas de boa aí Tá vendo? Tranquilo Ó Lisinho Lisinho Tá? Vamos testar mais um aqui Vamos sair Vamos testar aqui O de futebol Com vocês Carregar o estado Que eu já tinha feito Ó De futebol aqui Tá? Então Esses são os melhores emuladores Pra você poder jogar No seu No seu Poco X3 Ou hardware Parecido Tá vendo? Lisinho aí Tá? Tranquilo Sem problema nenhum Ó Quase fiz um gol de longe Aqui Tá? Então esse é o vídeo Que eu queria trazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Depois eu faço os piores Pra rodar aqui No No Poco X3 Tá? Que tem uns emuladores Que são bem ruins Aí Tá? Mas ele é bom aí Pra você jogar Tá? E você vai conseguir jogar De boa Seus jogos aí De emulador Tranquilamente Beleza pessoal? Então Até o próximo vídeo Falou E Fui galera